Vamos para a primeira informação do CIC News de hoje. Há mais de uma semana, moradores de um conjunto residencial na zona sul de Porto Velho enfrentam o racionamento de água. A direção da CAERD ouviu a população e prometeu resolver o problema. O condomínio Morar Melhor faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e tem mais de 2 mil residências e pelo menos 6 mil moradores que há dias sofrem com racionamento de água. Desde a sexta-feira retrasada, que a gente está sem água. Ontem fez 10 dias mais ou menos que a gente está nessa situação. E o que a gente estava fazendo era armazenar água, porque eles estavam ligando os registros periodicamente, tinham os horários certinhos que era para ligar esses registros, a gente aproveitava e armazenava essa água. Enquanto o serviço da CAERD é realizado, a companhia disponibilizou caminhões pipas para abastecer as caixas d'água. Mas a quantidade fornecida não é suficiente. A gente mora num apartamento de 51 metros quadrados, apartamento super pequeno. A gente não tem como reservar água. Não existe como reservar água. Você vai reservar água num banheiro 2x2? Não tem como. Não está conseguindo suportar só 5 bombas que os outros poços pararam. Aí não comporta para tanta família. É muita família. O presidente da companhia de águas e esgoto de Rondônia esteve em reunião com os moradores e fez o compromisso de sanar o problema do condomínio Morar Melhor. Hoje estou trazendo toda a equipe para cá, equipe de engenharia, equipe de nossos técnicos, eletromecânica, pessoal da pitometria para poder fazer a medição da vazão dos poços, a recolocação de bombas, onde imediato nós estamos tomando todas as providências para estabelecer o abastecimento aqui no Morar Melhor. Ainda segundo o presidente da CAERD, o rachanamento de água aconteceu após o furto de fios e bombas das caixas que distribuem água às residências. Mas que o novo sistema de monitoramento está sendo montado para inibir essas ações. Tem origem no furto e roubo de nossos equipamentos, dos nossos poços. Aqui no Morar Melhor nós temos 10 poços, 5 deles foram roubados, foram furtados equipamentos, fios. Infelizmente as pessoas ainda continuam roubando por pequena mixaria por conta de cabo de fio. Nós já estamos tomando providência. Desde o ano passado, nossas unidades vêm sendo furtadas, vêm sendo roubadas. Os hidrômedos na rua estão sendo roubados. Nós já passamos de 2 mil hidrômedos que foram roubados só no ano de 2019. Então assim, para nossas unidades, nós estamos contratando uma empresa para poder fazer monitoramento de câmeras e de sensor. Nós estamos contratando, já instalou em algumas unidades nossas, esses sensores e essas câmeras. Por quê? Pode ser que não evite o furto, mas nós vamos identificar o ladrão, vamos identificar o marginal que veio aqui furtar um equipamento que serve à comunidade. Não é da CAERD, é da comunidade. A moradora Rosângela diz que a preocupação de todos os moradores é que problemas como este voltem a acontecer. A população está temendo com a entrada agora da CAERD, porque até então, a gente está aqui mais vai fazer dois anos, era direcional que cuidava da manutenção dos poços, e a gente não tinha esse problema. Quando tinha, assim, umas duas vezes só e foi rapidamente resolvido. E aí agora a CAERD entrou, né? E a gente teme que todos os verões, né, a gente passe por essa situação, né? Porque a gente escutou um áudio, né, da coordenadora de lá dizendo que provavelmente a gente possa sofrer essa situação mais vezes. Após substituir os fios e bomba que foram furtados, a distribuição de água deve normalizar imediatamente. É um suplício. Ninguém merece isso. Ninguém merece uma situação como essa. Agora nós temos vários pontos a destacar. O primeiro deles é a ação de vândalos. São marginais. Não é nem para dizer que a gente dá pôr para comunidades. As pessoas não participam de nenhuma comunidade. São a parte, realmente, são pessoas que vivem à margem, mas que vão dilapidar um patrimônio que nem é da CAERD. Esse patrimônio é do povo de Rondônia. Quando a gente tem o governo do Estado como o maior acionista da companhia, o dono é o povo. As pessoas que estão ali sofrendo, do jeito que estão sofrendo, são as proprietárias de todo aquele patrimônio que foi dilapidado, que foi roubado, que foi levado embora e deixou inoperante o sistema. E tem mulheres ali grávidas, tem crianças, tem idosos, tem pessoas que não podem ficar sem o chamado precioso líquido. Esse é um ponto que a gente tem que enfatizar e pedir aí que a população, se souber quem são esses bandidos, que os aponte para que se possa tomar providências. Esse é o primeiro fato. Outra questão que a gente tem que destacar é o despreendimento dessa diretoria da CAERD, que foi lá botar a cara para bater, foi enfrentar de frente o problema. Porque isso aí a gente não viu na administração passada, não tem nada a ver com o governo, com o Fúcio Moura, mas tem a ver com a administração, a que a CAERD estava entregue. Quando vai lá o presidente, vão os diretores até lá para conversar com a população. Muitas vezes a solução não é na hora como essa aí, mas a população vê que pelo menos os gestores da companhia estão indo lá dar uma satisfação, olhar em loco o que está acontecendo, para tentar entender a problemática de cada um e para resolver o problema, que vai ser resolvido, sem dúvida alguma. Agora, já tem a ameaça de que isso vai se repetir? Isso não é possível. Que a polícia, de repente, sei lá, coloque gente ali, acantonado, esperando chegar um marginal desses, mas, sabe, levar embora para que sofra um processo pesado, para que nunca mais façam essa maldade com as pessoas. Isso é uma covardia que se faz. Não, não, não é possível. A água é um produto essencial ao ser humano. E essas pessoas estão sofrendo já há praticamente duas semanas sem uma gota d'água. Vamos esperar que agora, depois dessas providentes, as coisas possam se ajeitar. Coloque o sistema, está colocando aí o presidente, de que câmeras e tal, pelo menos para identificar os bandidos. Vamos ver se isso funciona, ou se eles, principalmente, se isso inibe essa gente. Coisa que eu até duvido muito. O cara, quando é bandido, é bandido mesmo. E não tem medo, não. Eles, para fazer o mal, eles aguentam depois as consequências. Triste isso aí, viu? Tchau.